O policial militar da reserva, suspeito de matar a tia da ex-mulher, ele foi encontrado morto no último sábado na zona rural de patrocínio do Muriaé, na zona da mata. Nós temos acompanhado esse caso aqui no Balanço Geral. De acordo com a polícia, a suspeita é que ele tenha se enforcado. Marinho Bonifácio da Silva, de 50 anos, estava foragido desde o dia 22 de junho, quando a justiça expediu o mandado de prisão contra ele. O crime foi no dia 19 desse mês. O policial aposentado teria dado três tiros na vítima após uma discussão familiar em Eugenópolis, também na zona da mata. Vamos ver, balança aí. O corpo do policial militar da reserva, Marinho Bonifácio da Silva, foi encontrado na zona rural de patrocínio do Muriaé, na zona da mata. A suspeita é que ele tenha se enforcado. Foi um sobrinho dele quem encontrou o corpo. Antes disso, a moto dele havia sido vista em uma estrada perto do local. O homem, que tinha 50 anos, estava foragido desde o dia 22 de junho, quando a justiça expediu o mandado de prisão temporária contra ele. A informação é que Marinho se escondeu na zona rural, desde que soube que seria preso. Ele era suspeito de matar a tia da ex-mulher a tiros. O crime foi no dia 19 de junho, após uma discussão familiar, em Eugenópolis, também na zona da mata. O policial aposentado teria ido à casa da ex-mulher para falar sobre a guarda de uma das filhas do casal, uma menina de 11 anos. Marinho já morava com uma das crianças e queria levar a outra. A ex-esposa não permitiu. Ela também disse que a menina preferia ficar com a mãe. Durante a confusão, a tia da mulher interferiu na tentativa de impedir que a menina fosse levada e ameaçou chamar a PM. Marinho teria se irritado e sacou a arma. Maura Lúcia Costa Campbell, de 55 anos, foi atingida por três disparos. Ela chegou a ser encaminhada ao hospital, mas não resistiu. Após o crime, Marinho fugiu de carro. Algumas testemunhas tentaram persegui-lo, mas ele desapareceu. A polícia fez buscas em Eugenópolis e também em patrocínio do Muriaé, mas ele não foi encontrado naquele momento. No dia seguinte, Marinho se apresentou na sede do 47º Batalhão da PM, em Muriaé, por volta de nove da noite. Ele estava acompanhado de três advogados. Como estava fora do período de flagrante e não havia mandado judicial expedido contra ele naquele momento, o homem foi liberado.